E meus colegas também, mesmo estou pedindo adeus por eles, porque o ano de 2019 vem ser um ano difícil pra mim, mas graças a Deus eu estou aqui firme e forte com coragem e dar continuidade ao meu trabalho, com perseverança e amor e também digo a todos que a gente nunca sabe o dia do amanhã, o amanhã só pertence a Deus mas a gente tem que perder as vezes, amém? E quero dizer também sobre as indicações desta noite, os projetos de lei que entraram aqui nesta casa muitos projetos, muitas indicações, muitas boas, algumas também eu tenho as minhas opiniões mas quero falar aqui do projeto de lei de aumento, funcionário público, os agentes de edemia ficaram com R$ 1.400 por mês, os funcionários efetivos ficaram com 4,48% e os profissionais do magistério com 12,84, 12 avos e 84 centésimos agora eu assim, digo assim, porque não logo um percentual de 11% ou 12%, né? esse negócio de avos e centésimos aproximava pequenas coisas, aproximava mais respeito aí está tudo feito os seus cálculos e eu não estou aqui pra dizer ao contrário agora eu quero dizer também aos funcionários deste município que não precisa de se manifestarem aqui pra vir ouvir o percentual, nem que vereador nenhum aqui vai se opor e dar o ex-percentual e nem vai ficar se dando coisa pra demorar se precisar de hora extra, senhor presidente, só faz pra gente poder antecipar eu estou aqui à disposição pra que isso aconteça logo e cada um recebe os seus aumentos e os seus nossos apoios porque nós sabemos a dificuldade da coisa pode falar obrigado, vereador Flávio eu gostaria de já em nome de todos os agentes de endemias compartilhar com os colegas vereadores e em especial com o presidente dessa casa que tem com muito carinho e atenção dado atenção a todos as indicações e dos vereadores eu gostaria de pedir uma extraordinária pra quarta-feira pra contar o apoio das comissões pra gente aprovar primeiro a questão do projeto de lei 0.02.2020 de autoria da chefe do Poder Legislativo vereador Flávio no que tange os agentes comunitários de saúde onde fixam o salário base baseado na lei 13.708 de 14 de agosto de 2018 por que a gente votar primeiro essa lei os agentes comunitários de saúde no ano de 2019 eles perderam o reajuste salarial foi votado por essa casa de 13.38% por que? a chefe do Poder Executivo ela alentou ela juntou porque o salário base dos agentes de endemias ano passado é 1.250 pela lei que eu falei a gente votando a gente votou no ano o reajuste salarial que foi o projeto que a prefeita mandou de 13.38% foi que aconteceu o município pegou e juntou então eles perderam o reajuste pra que isso não aconteça esse ano eles não percam os 4.38% eu gostaria eu gostaria de pedir a casa ao seu presidente que o nosso regimento diz que é quem pode pedir extraordinário e os outros vereadores também e a prefeita pra gente votar primeiro um reajuste do projeto de lei 002 e na semana seguinte a gente votar um reajuste de todos os servidores afetivos pra que isso não aconteça e novamente o município não venha trivlar essa questão e os agentes comunitários de endemias percam 62 reais e 72 centavos todo mês do reajuste muito obrigado então a disposição acredito também que os vereadores não vão se aumente falando também nesta noite sobre o transporte dos estudantes que vão pra feira de Santana pra as faculdades eles estão sofrendo com isso porque transporte escolar único só vai começar em março e esses jovens que os pais muitas vezes desempregados não tem como pagar daqui até março essas pessoas não tem como pagar esse transporte então faço esse apelo aí a prefeita o responsável pelo transporte escolar docinho que olhem isso com atenção esses estudantes sofrem são tantas aulas perdidas daqui pra março que é de ser desses estudantes chegando no final da unidade não tem conteúdo não tem explicação só prejuícados que essas pessoas olhem isso com carinho e bote o ônibus não tecibe o ônibus que ajuda muito essas pessoas estão ali usando esse ônibus porque precisam os pais são carentes de ajuda e precisam também de estudar porque sem estudo não vai pra lugar nenhum pode falar melhor boa noite a todos a questão do transporte escolar universitário entra semestre e sai semestre e as discussões são as mesmas no plano municipal de educação do nosso município na meta 12 tem a garantia do transporte universitário tanto para os estudantes universitários tanto para os estudantes de recurso técnico eu fiz um projeto de lei que foi sancionado inclusive pela prefeita no dia 19 de dezembro que também dá uma obrigatoriedade no transporte escolar para os estudantes e até hoje começa as mesmas conversas e a vereadora Juliane também fez o e-mail no valor de 400 mil para a manutenção do transporte escolar até dezembro de 2020 aí eu quero saber qual é a desculpa que foi imitar essa vez pronto também eu digo o seguinte teve um mês ou dois de férias poderia ter ajeitado os anos escolares para daí chegar o período escolar os anos está já tudo arrumado todo o vereador já estava tudo arrumado e esses alunos não seriam prejudicados a tal ponto outra coisa a 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 para os jovens que ficam ali, já me pediram, já me deram baixa assinada, já fiz a indicação aqui, já pedi. Mas, está no projeto dessa creche, que veio a primeira parcela de 214 milhões, né? 214 mil para... E está também, incluso, uma quadra de esporte, alguma coisa de esporte para os estudantes. Que Deus ajude que esse povo ali da Vila Esperança sejam contemplados com esse local, para que eles pratiquem o esporte, porque esporte é vida, é um meio de tirar esses meninos, esses jovens, de estar pensando coisas indevidas. Falando também, realmente, esporte é cultura. Falando também sobre o nosso município, a vereadora falou do lixo. O lixo, nem todo mundo, a maioria aqui em Conceição do Jacupe, a maioria de todos, eu estou generalizando. Não tem educação de jogar o lixo. Eu mesmo, eu passei essa semana, estava com bola de papel, aí a vereadora falou da cidade suja, eu iria botar dentro da minha bolsa, que eu volto dentro da minha bolsa, era em casa, eu tiro. Mas a cidade estava com tanto lixo, eu também joguei. Eu contribuiu, eu sou sincera. Eu olhei para um lado, olhei para o outro, eu disse, eu vou botar a cidade cheia de papel suja. Aí eu joguei também, cometi um erro, porque estava tão suja, que eu não botei dentro da bolsa. Eu joguei na rua. Por quê? Porque se faltava os recipientes, em cada ponto, estratégicos, as pessoas não eram muito mal educadas. Mas não bota. Tem um projeto de uma indicação do vereador, o Carlos Alvouso, tem indicação minha, mas não bota os recipientes, mas se coloca o lixo. É que chega em tanto na cidade, a cidade não limpa. Mas a nossa não. Porque as pessoas não têm educação e não tem também onde jogar. Aí a primeira cidade já consule, já dá pra... Aí pronto, nunca fica a cidade limpa. Porque precisa de ajuda de colocar os vasos de lixo em cada manto estratégico da cidade. Também quero falar sobre a cidade, as queixas de roubo em todo canto da cidade. Em todo canto, toda hora é um assalto. Toda hora a gente pode ouvir queixas, denúncias, é toda hora um assalto. Agora a gente não vê, os policiais têm... Não vou falar mal dos policiais, mas é muito pouco pra uma cidade, pra um número de habitantes. Deveria botar os guardas municipais na rua. Botar mais um carro de guarda municipal, porque eles não vão brigar, eles puxar a arma pra ninguém. Mas o NIPC, o NIPC, o NIPC, o ladrão, ele vê o carro ali, o pessoal pode ligar, chamar o policial, e esse capitário é mais um assalto. Botar mais um carro de guarda municipal, botar esses meninos, que é muitos guardas que tem no município, que eu pegava na ponte por dia pagamento, e sempre temos 20 guardas municipais. Botar essas guardas na rua, pra iludir o ladrão, que ajuda muito. Projeção, muito obrigada. Deus abençoe a cada um.